O meu vaqueiro é o meu peão, porque estou no meu coração Na festa da paixão, me valeu, boy O meu vaqueiro é o meu peão, porque estou no meu coração Na festa da paixão, me valeu, boy Teu amor, valeu, boy Teu amor, valeu, boy Teu você, valeu, boy O meu vaqueiro, teu amor, valeu, boy Teu amor, valeu, boy Teu você, valeu, boy